E aí turno, qual é a boa? E aí Luiz, você não é o bonzão, então anda aqui. É que é difícil de andar, e uma que eu vou muito devagar, porque essas pedrinhas ficam atrapalhando. Olha, é minhas flores preferidas, acredita que elas só vêm aqui no outono? É minhas flores preferidas. Ai, o bom é que elas não tem nem cheiro nenhum, que aí não fica aquele cheiro de incenso fedido lá dentro de casa, dá vontade de levar ela para o vaso. Lá de casa, para ficar bem bonito, o que é? Um vaso. Você não acha que ela está vivendo bem aqui? Maior jardim do mundo. É, mas eu acho que ela ficaria mais bonita lá na minha casa, aqui ninguém gosta dela. Eu acho isso um egoísmo. Ela está vivendo com várias outras plantas, você vai ficar olhando ela lá na sua casa. E tipo, aqui ela nasce bem melhor do que na sua casa. Eu tive uma ideia, que é assim, eu ouvido alguém daqui, atravessando o meio dessas flores, até ali. Daqui para o lado de lá? Ah, fichinha para mim. Dois, um. Ah não, gente, eu não vou não. Eu tenho muito medo. Imagina se tem rato, imagina se tem rastrazona, imagina se tem um rato gigante, imagina se tem escorpião, imagina se tem cobra, imagina se tem barata, imagina se tem formiga, imagina se tem passarinho. E imagina ainda por cima se tem um leão gigante ou um elefante. Você tem medo de formiga e passarinho? Me poupe, né, Olga? Ah, quer saber? Eu vou entrar, quem tiver coragem vem comigo. Ah, eu também, eu também. Não, por favor. Não, gente, por favor. Quero ver você. Eu tenho medo. Ah, não, gente, eu tenho medo. Vou dar volta. E aí, Alguinha, tá com medo, é? Tô. Por que você não tem medo de alguma coisa, não? Ué, eu tenho medo de escorregar um sabão, medo de cachorro. Nossa, se tivesse um cachorro latindo pra mim, nem sei o que eu faria. Você tem medo de cachorro? Então corre! Ué, mas cadê o cachorro? Ih, caiu logo na pegadinha. Tu tem medo mesmo de cachorro, hein? E aí, Luiz? Tropeçou num cocô duro? Ai, que engraçado. Ah, gente, é hoje que é sábado, né? Ah... Ai, que bom, meu pai convidaram vocês pra ir lá na minha casa comer vaca atolada, com mandioca e arroz e feijão. O que é vaca atolada? Vaca atolada é um pouco de mandioca e misturado com carne de boi ou vaca. Ah, mas eu não como vaca, eu não acho justo. Então eu comi só atolada, menininha. Ah, eu tolo. Ah, gente, mas desculpa, eu tenho que ir pra casa. E antes de eu ir pra casa, eu vou passar no serviço do meu pai, meu vizinho tá tudo bem. Ah, eu te encontro lá, então, tá bom? Tá. Luiz, tamo ter esquetinho. Oh, tá. Oh! 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 Pongalinha Pongalinha, fala comigo, por favor, Pongalinha, acorda. Medi cachorras, viveja um pedagógico também, nem sei o que eu falho, nem sei o que eu falho. Ai, o Nelsinho, eu tenho certeza. Oi. Você tem coragem de vir na minha casa ainda? O que você tá falando? Seu assassino. Eu? Assassino. Isso é uma acusação muito séria, Olga. Do que você tá falando? Aquele dia na brincadeira, se lembra o que você falou? Se lembra? Milagra, Anitta. Se lembra o que você se falou? Eu perguntei o que você tinha medo. Milagra, Anitta. Você disse que tinha medo de escorregar no sabão. E disse que tinha medo de cachorro. Vivesse um gásio latindo pra mim? Nem sei o que eu falho. Por isso que agora eu sei o que você faz com os cachorros ou com as cachorras. Se ainda tem coragem de vir na minha casa depois do que você fez. O que você fez com a minha cachorrinha? Você enfocou ela? E dá vontade de me largar. Dá vontade de fazer a mesma coisa que você fez com ela. Te esganar. Eu só não faço isso, senão meu olho vai preso, tá? Você deve ser morto. Morto. Eu te odeio. Isso, eu vou embora mesmo. É melhor pra você, seu cara de pau. Milagra, Anitta. Me larga. Me larga. Eu te odeio. Quer saber de uma coisa? Eu sou o único vegetariano da turma. E eu não como carne de bicho morto, porque eu respeito a vida deles. Você fica aí chorando pela morte da sua cachorrinha, mas você não chora por nenhum boi, nenhuma vaca, nenhum porco que fica no seu preto. Estão todos mortos, Olga. Me respeita. Vai embora mesmo, seu cara de pau. Olga. Para, você não tá pensando no que você tá falando. Você tá lá dele? Você sabe que isso é difícil resolver. Não importa. Não importa. O Nelsinho nunca vai confessar que foi ele que matou. Você não tem prova. Você não sabe se foi ele. A gente pode descobrir isso. Você tem prova? Você sabe se foi ele? Tenho prova na minha cabeça. Tenho certeza que foi esse moleque nojento, que eu não sou mais amiga dele, que foi ele que matou o tio. Olga, você não tá enxergando porque você tá com raiva e ao mesmo tempo você tá chorando. Eu tô cega? Eu tô cega? Ah, eu não tô enxergando nada. Olga, calma pelo amor de Deus. Eu tô do seu lado, entendeu? Do seu lado. Mas eu já fui injusta com o Nelsinho. Então por causa disso eu senti uma mágoa tão grande que isso ficou na minha cabeça. Eu tô errada. E todo mundo ficou da turma contra mim porque eu fiz uma coisa que não devia ter feito. E você está triste porque a sua cachorra morreu. Aí você quer descontar a raiva que você está sentindo e tá querendo chorar agora. Só que você não consegue porque você acha que ele matou a sua cachorra. Então você tá pensando em chorar. Só que você não quer porque você quer tentar descobrir isso. Só que de um jeito que não dá porque você tá fazendo umas coisas absurdas. Você queria me bater ali praticamente. Sendo que eu não deixei você ir lá porque você ia arrumar uma confusão tão grande pra sua vida. Como eu já arrumei várias vezes. Então para e me escuta. E escuta ele que ele deve tá falando a verdade. Por que ele mataria sua cachorra? Por quê? Então vamos subir lá em cima? Eu não. Ela ficou lá me esclachando e me falou um monte de bosteira. Eu vou embora. Bem que você podia fazer uma investigação né? Investigação sobre o quê? Chegando lá em cima você vai saber. Alô? Oi Anitta. Aqui é o Luiz. Oi Luiz. Pode subir. Mas ó. Já logo aviso. Não vai ter almoço tá? É melhor nem tocar nesse assunto hein. Tá. Tchau. Tchau. Abriu? Sim. Tchau. 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 Tchau.